Música Nesta edição do Automagazine acompanhamos a vaga TT Proenso Oleiros. No Caramulo vamos à penúltima jornada do Campeonato de Portugal de Montanha. Numa prova que se divide entre Proenso e Oleiros, a tensão reparta-se assim entre as cidades e as serras. A velocidade dos carros e as máquinas, claro, levaram muito público até à berma das estradas para ver os campeões da terra batida. A duas provas do final do campeonato, muito desta época decidia-se assim nesta vaga TT Proenso Oleiros. O objetivo é o mesmo de sempre, em todos os títulos, nos 5 quilos que conquistámos até aqui, a estratégia é sempre a mesma, é pensar corrida a corrida e depois as contas fazem-se no fim. Eu acho que se há uma prova em que é possível consegui-lo, é esta. Porque as características da prova podem de alguma forma adequar-se mais ao carro. Mas a verdade é que o Miguel está muito forte este ano, tem estado muito forte e, a não ser que ele tenha algum percalço, dificilmente conseguia chegar lá. Expectativas assim elevadas para os homens da frente do campeonato, mais para trás na classificação, outras contas havia também para ajustar. Paulo Graça e Nuno Matos lutavam pelo lugar do mais azarado do campeonato, enquanto que nos agrupamentos T2 e T8 a discussão dos respectivos títulos estava ao rubro e prometia emoção até ao fim. Vou um bocado à cautela, como é óbvio, porque as pistas aqui não são fáceis, fazer o melhor possível e depois nós conseguirmos. Costumamos ter sorte nesta prova, é apenas a terceira edição e nas duas anteriores conseguimos um pódio, um terceiro lugar e o ano passado um segundo lugar, que quase foi uma vitória, só não foi por uma penalização. Portanto, estamos confiantes. É a primeira vez que repetimos uma prova, é um traçado muito sinuoso, uma prova com muita condição, dura, mas bem ao meu agrado. Já para a única mulher piloto deste pelotão, o que importava era mesmo chegar ao final da prova. Espero que a prova corra toda, muito bem a todos os pilotos, que tenham uma excelente prova e que cheguem todos ao fim com os carros inteiros. Este é o campeão em título, Miguel Barbosa, ele que gosta de sair na frente da corrida e estava a mostrar nestes primeiros quilómetros da Super Especial de Proença à Nova que não pretendia deixar fugir a oportunidade de sair na frente da prova no dia seguinte e a começar assim a mostrar que dificilmente iria deixar fugir a oportunidade de alcançar o sexto título de campeão nacional de todo o terreno. Hélder Oliveira, a partir então pela primeira vez para esta baixa TT Proença-Oleiros e admitia um bom resultado, muito também pelo traçado bem ao gosto deste piloto. Começava, no entanto, um pouco mal, logo este dia, com um toque na Super Especial, o que fez abrir a direção e tinha que rodar mais devagar até ao final da Super Especial. A luta que travava com Pedro Grancha estava muito equilibrada e partia então em terceiro para a prova de domingo. Barbosa conseguia ganhar vantagem logo no arranque, mas Pedro Grancha ia mostrando que estava na luta e perdia alguns segundos no prólogo, nada, no entanto, irrecuperável para o que viria no dia seguinte. O dia seguinte que começava bem para a dupla do BMW, uma vez que ficava quase desde o começo, sem concorrência à vista pelo segundo lugar, já que bem cedo, Hélder Oliveira, a contas com problemas no seu carro, ficou bastante atrasado. No entanto, também o primeiro lugar que Miguel Barbosa ia já ocupando parecia estar, nesta altura, cada vez mais distante de Pedro Grancha. Este é o carro de André Maral e Nelson Ramos, um bom começo aqui da dupla ao volante do BMW X3 Proton, que começava bem o prólogo, a pouco mais de 12 segundos de Hélder Oliveira. Partiam em quarto para a primeira especial de domingo, mas a prova não lhes iria correr bem e foram obrigados ao abandono. Os indicadores eram excelentes. A equipa da Ocean Trade Racing começou a base a TT Provence-Oleiros com ânimo, obtendo então um sexto e um terceiro melhor tempo nas duas passagens pelo prólogo. Paulo Graça e Nuno Rodrigues da Silva estavam confiantes à partida para o dia mais longo da prova. E após despertado o primeiro setor, a equipa encontrava-se no terceiro lugar da classificação geral, a pouco mais de um minuto do segundo posto. Já a José Mendes e Carlos Bessiga, em Mitsubishi L200, com um belíssimo comportamento, o traçado requeria cuidados dobrados, quase três horas de prova, de trás para a frente uma corrida muito boa, sem dúvida, no final da manhã e antes da partida para a segunda especial de 150 quilómetros, um sexto lugar a geral, com boas perspectivas para o que ainda faltava correr. Caminhos muito estreitos, muita pedra solta, também limitar o andamento de alguns pilotos. Bom andamento, no entanto, para Alexandro Martins, ele que também fez, logo desde o começo, uma prova bastante consistente, sempre bastante próximo dos lugares do pódio. A Nissan Off-Road, no final da primeira especial do dia, estava então em quinto, mas deixava antever que teriam de contar com ela para o que restava de prova, já que a Nissan Off-Road mostrava estar bem preparada para os duros pisos desta vaja Proença-Oleiros. E na frente, por esta altura, as coisas estavam um pouco menos emocionantes, por via do avanço de Miguel Barbosa, já ganhava bastante tempo à concorrência. Contudo, no agrupamento T2, a luta tem sido reinhida desde o começo da época. Este é Edgar Condenso, na Isuzu T-Max, com navegação de Nuno Silva, a controlar a vantagem para os seus perseguidores. Alexandre Franco tentava tudo para alcançar o líder da categoria, ele que no ano passado conseguiu aqui um bom resultado, e que logo desde o Prolo preferiu andar sempre na traseira de Condenso, e antevia mesmo que seria desta vez que passaria Condenso e assumiria a liderança da categoria T2. César Sequeira, já com o novo navegador João Costa, mas com um hábito antigo, rodar bem, andar na frente, com o objetivo de garantir já nesta prova de Oleiros de Proença, a vitória no agrupamento T8. Carlos Barbosa, ou Tuxa, no seu UMM, acabou por ter uma prova azarada, captando o jipe e terminando mais cedo a sua participação nesta vaja TT Proença-Oleiros. Olhamos agora para a produção, onde Ricardo Nascimento e Paula Fortunato voltaram a mostrar que estão entre os melhores desta categoria. A Nissan Terrano desta equipa mostrou-se bem preparada para as exigências de um percurso bastante duro. Voltamos a dar um pulinho até à frente da corrida, com o Miguel Barbosa nesta altura a liderar, com mais de quatro minutos de avanço no segundo setor especial, e a caminhar a passos largos para a sexta vitória no Campeonato de Portugal de todo o terreno. Mais problemas para Hélder Oliveira, quase seis minutos ao quilómetro 17, já que um tubo de admissão atrofiado fazia com que o turbo não tivesse pressão e, consequentemente, o carro andasse menos do que previsto. Aproveitando os azares de Hélder Oliveira, Pedro Grancha isolava-se no segundo posto e rolava agora com algum à vontade, esperando, contudo, que algum azar batesse à porta do líder da prova e que devolvesse a incerteza no resultado a uma corrida que, desde bem cedo, ficou definida. Mais à frente, voltamos à Baixa, Proença Olares, para conhecer o vencedor da edição 2013. Agora avançamos para a Serra do Caramulo para acompanhar a penúltima prova do Campeonato Nacional de Montanha. Pedro Salvador venceu mais uma rampa desta feita no Caramulo, onde teve lugar a sétima prova do campeonato, organizada pelo Targa Club e integrada no grande evento que foi o Caramulo Motor Festival. Foi cumprido o objetivo que nos pusemos a vir ao Caramulo, que era de vencer a prova, conseguir bater o nosso tempo de referência e o recorde da rampa, portanto, balanço positivo. Mas numa zona do país tão martirizada pelo fogo como foi esta serra, foram várias as ações realizadas em prol da floresta, de reflorestação e dos bombeiros. Aqui, a APAM, Associação Portuguesa de Pilotos de Automóvel de Montanha, lançou balões carregados com sementes. Colocar sementes dentro daqueles balões biodegradáveis e com este ato mostrarmos ao país que todos, com uma pequena iniciativa, podemos contribuir para ter um país com uma melhor floresta a partir do dia de hoje. Regressando à competição, feitas as contas das três subidas de prova, Pedro Salvador sonou 3 minutos, 36 segundos, 808 milésimos, o que lhe dá a vitória com uma vantagem de 4,062 segundos sobre Tiago Reis. Na última subida, a embreagem do Juno pareceu patinar um pouco e o tempo ter-se-á ressentido. Mesmo assim, só perdeu 3 décimas de segundo face ao recorde do traçado que lhe pertence quando subiu em 1 minuto, 18 segundos, 275 milésimos. Tiago Reis foi segundo, mas este é já um resultado que não conta para o campeonato, pois as seis pontuações já conseguidas atribuem-lhe o título. Na luta pelo mais baixo do pódio, o João Fonseca conseguiu baixar ao segundo 22,4 e dessa forma chegou a terceiro depois de uma prova em que teve a forte posição de Paulo Ramalho. Estive aqui a primeira vitória em 2011. Tenho um carinho muito especial pelo público de Caramulo. Foi um resultado merecido, um sabor à vitória. Depois de um fim de semana ao ataque, em que a luta pelo terceiro posto mais parecia um troféu monomarca realizado com o Juno no CN09, Paulo Ramalho foi quarto classificado. Terminou a duas décimas de Fonseca nas contas finais. Na categoria 1, António Nogueira já praticamente nem tinha de esforçar para vencer, pois os resultados das duas subidas anteriores atribuíram-lhe o tempo final de 2 minutos 47-2, que o colocam com uma vantagem de 12 segundos sobre Joaquim Teixeira. Mas se a liderança estava calma, mais para trás, tudo era diferente. O piloto do Seat León de Supercopa teve mesmo que suar para conseguir manter Carlos Torres em respeito e fê-lo por escassas quatro décimas. As lutas pelas posições secundárias foram empolgantes. Já vimos que Carlos Torres veio ao Caramulo provar que, a quem sabe, não esquece, mesmo que a sua especialidade tenham sido os rallies. Mas que dizer então de quem faz também aqui a segunda rampa e anda a discutir as posições da frente. Falamos de Manuel Pereira, que terminou a 1,3 segundos de Torres, e também ele tem a escola de rálias ao volante do Mitsubishi Lancer. Luís Silva confirmava os receios que trazia da subida anterior, a embreagem estava a falhar e já não fazia a última subida. Os resultados obtidos eram suficientes para ser quinto da categoria. A luta que ficava por decidir e que envolvia os homens dos Mitsubishi Lancer EVO 9 acabava por pender para o lado de Miguel Ferreira da Silva, que assim batia Nelson Trindade por um segundo. Bernardo Sanogueira fecha as contas com 3 minutos 5.403 e mais uma vez vence a classe oitavo da categoria décimo segundo da geral. Carlos Cerca e Erländer Trindade fecharam o grupo dos 10 da frente da categoria 1. Ivan Vlasov vence entre os 1.300, trofeu nacional de baixa cilindrada em montanha, depois de bater Ricardo Sousa, que tinha como argumento para combater o Volkswagen Golf do russo um Fiat Uno. E entre os dois classificou-se Sofia Mouta, a única senhora que este ano participa no campeonato de Portugal de montanha. Nos clássicos, começando pela categoria 4, Francisco Marrão resolveu o problema elétrico que assolou o Force Core na segunda subida, mesmo assim terminou com o tempo de 3 minutos e 19. Passando à categoria 3, Armando Sainhas dominou com o Force Core mais potente que os carros que lhe faziam oposição. Pedro Figueiredo é segundo e vence entre os homens das cilindradas mais baixas com o Datsun 1200. Na luta dos autobianquis, Domingos Fernandes acabou por levar a melhor surma a Belo Mar. O Challenge Desafio Único é uma das provas que mais animação tem levado aos autódromos nacionais. Com mais de 30 carros e 60 pilotos em pista e pilotagens que oscilam entre o profissional e o principiante, este desafio único é o troféu com mais carros e pilotos em pista a nível nacional e que tem revelado alguns bons pilotos e, acima de tudo, excelentes corridas com muita animação que prendem o público e deixam a incerteza quanto ao vencedor até ao final da prova. Uma das equipas que se deu à tentação de se envolver num projeto para o desafio único este ano foi a formação do time Marietel Competição que alinha na categoria destinada aos Fiat Punto e onde participa com os pilotos Paulo Moreira e José Moreira que, depois dos cartes, optaram agora por apostar nesta emotiva competição. Uma aposta diferente mas que, para Paulo Moreira, faz parte de um projeto que pretende alcançar novas etapas. É uma experiência completamente diferente dos cartes. Como tenho 20 anos achamos que era a altura ideal para fazer a passagem dos cartes para os carros. Este ano estamos à experiência conhecer os autódromos, as pessoas todas, ambientar-nos com a equipa para o ano tentarmos montar um projeto melhor. Num ano de adaptação e conhecimento desta nova realidade, Paulo Moreira ao volante do Fiat Punto não esconde que a nova aposta tem corrido bem. Duas corridas, Boa Vista e Portimão, duas novas realidades que serviram de ensinamento para um projeto mais consolidado que pretende desenvolver já no próximo ano. Tem sido uma experiência muito boa, é um carro que se conduz de uma forma completamente diferente de um kart, é muito mais pesado e tem menos potência. Pronto, mas é uma experiência muito divertida e aprende-se muito. É uma boa escola para começar no automobilismo. Depois da experiência no karting através do troféu Rotax, a equipa Marietel competição quer voltar a centrar atenções na velocidade mas não com o envolvimento do passado. A relação que tivemos com a Rotax dificilmente poderemos alcançar com outras categorias do automobilismo. Não só devido à crise financeira que afeta toda a gente hoje em dia o que também afasta as principais marcas de despender orçamentos para atividades publicitárias. A gente também não falou com ninguém com a parte da organização nem nada mas poderemos no futuro fazer algo mais para o que está a ser feito. Com um carro bem alinhado o Paulo e José Moreira estiveram em destaque nesta corrida Algarvia ao obterem o terceiro lugar na categoria na primeira corrida e na segunda corrida deste fim de semana de Portimão o que lhes valeu a segunda posição final. Um excelente resultado desta equipa de Vila Real que abre assim as portas para o desenvolvimento de um projeto mais ambicioso já a partir de 2014. Voltamos então à Baja Oleiros-Proença para acompanhar o final desta prova do Campeonato de Portugal de todo o terreno. Olhamos agora para um duelo individual que animou e de que maneira esta corrida de Oleiros-Proença? Alexandre Franco e Rui Franco estavam no início da prova a uma distância de alguns pontos da dianteira do Campeonato de T2. Já se sabe que a Navarra é bastante inferior ao nível de potência em relação à Isuzu de Condenso mas o percurso dava asa a alguma esperança em que a dupla alentejana passasse para a frente deste agrupamento e o facto é que durante a segunda metade da corrida já na tarde de domingo assistiu-se a uma luta intensa com diferenças na casa dos 30 segundos que no entanto nunca baixariam. Imagens do interior do carro de Edgar Condenso navegado por Nuno Silva a dupla experiente que soube sempre gerir o ritmo da corrida sabendo ainda que bastava não ser ultrapassado em pista para manter a primeira posição nesta categoria coisa nem sempre fácil uma vez que existem sempre alguns precalços como este aliás mas nada que os afastasse de carimbar mais uma vitória nesta época Foi uma corrida renhida houve competição tivemos ali separados algumas vezes por segundos agora o trouxe da tarde para nós como saíamos à frente foi relativamente fácil gerir a vantagem que tínhamos porque o Alexandre tinha sempre que nos ultrapassar em pista para conseguir somar a vantagem suficiente para nos ganhar a corrida portanto para nós era relativamente fácil dozeámos ali um pouco o andamento porque o trouxe também estava bastante duro e felizmente acabámos de ganhar uma vitória importante dedicada pela equipa a um companheiro muito especial queria dedicar esta minha vitória aqui no agrupamento T2 ao Rui Sousa que é um membro da nossa equipa que não pode estar presente por questões de saúde dedico-lhe essa vitória e espero que ele fique bom rapidamente estamos com os dois carros no fim de certeza com o Rui Sousa ficará extremamente satisfeito e esta vitória é dedicada a ele também foi uma luta muito engraçada entre nós pressionámos o que tínhamos a pressionar somos todos colegas de equipe falta-nos cá o nosso chefe de fila que por motivos de saúde como o Edgar e o Nuno já disseram está hospitalizado a nossa prestação é toda para ele Rui para ti as rápidas melhoras que fazes-nos falta e tudo bom para ti Olhamos agora para a promoção que arrasta também sempre muita gente para estas provas aqui com a Nissan Pickup de Fernando Cunha e Vítor Pregoso boa prova sem no entanto conseguir ultrapassar na única especial que os clássicos e a promoção iriam percorrer concluíram no segundo posto a poucos segundos dos primeiros classificados primeiros que foram uma vez mais a dupla Ricardo Nascimento e Paula Fortunato prova dura fisicamente exigente para esta dupla recente e vitoriosa então até aqui segunda prova segunda vitória desta equipa numa categoria que por norma costuma andar longe dos focos de atenção do grande público mas onde a paixão pelas corridas faz notar de facto de forma marcante tendo muitos destes pilotos de suportar grande parte dos custos de participação nas provas ao fim e ao cabo correu bem acabámos em primeiro mas foi pela distância do segundo foi muito renido um percurso muito técnico havia muitas subidas aqui estas serras aqui à volta muito difíceis aqui para o nosso carro mas correu tudo bem chegámos ao fim inteiros e divertimos-nos é isso o mais importante é uma sensação de ter completado e ter conseguido concretizar uma coisa que nós gostamos muito e chegar ao fim da prova é obviamente sempre o primeiro objetivo divertirmos e chegar ao fim é muito desgastante com o calor com os saltos estes carros não têm ar-condicionado não são tão confortáveis como outros mas é com muito prazer que o fazemos e portanto ganhar é mais a cereja no topo do bolo Bom andamento igualmente aqui para a Anissa Navarra de Bruno Pinhão ele que pretendia acabar nesta baja com o domínio que vem sendo exercido esta temporada por César Sequeira na categoria T8 e chegou mesmo a andar na frente no final da primeira especial da manhã tudo parecia bem encaminhado com mais de um minuto de vantagem para o seu mais direto competidor mas no entanto iria perder essa vantagem da parte da tarde César Sequeira e João Costa correram nesta prova com o objetivo de fechar desde já as contas no campeonato começavam com um andamento calmo que foi aumentando ao longo do dia sabendo que a vitória nesta prova estava perto e que bastava então chegar ao fim algo que iria conseguir Para a primeira época corri as coisas nem estavam todas a correr bem quatro provas quatro vitórias esta principalmente foi uma prova um bocado difícil com muito pó e um piso também um bocado duro mas correu tudo bem Olhamos agora com mais atenção para o top 10 final desta baixa TT Proenço Oleiros este é o evoque cativa de Henrique Silva e Rui Gomes com um andamento espetacular apesar de terem tido uma prova para esquecer devido aos inúmeros problemas na primeira especial Henrique Silva despistou-se impedindo mesmo que os concorrentes que o seguiam prosseguissem em prova recomposto este azar acabaram a baixa Proenço Oleiros na décima posição da geral final mas deixando a certeza que poderiam ter feito bem melhor bom andamento revelado pela Anissa Navarra de Bruno Pinhão ele que tudo tentava para acabar com o domínio de César Sequeira na categoria T8 não conseguiu mas acabou por realizar uma excelente baixa nunca dando tréguas a César Sequeira hora melhor que Bruno Pinhão esteve mesmo César Sequeira e João Costa eles que fecharam as pontas da sua categoria nesta corrida nesta altura da prova impunham um ritmo forte mostrando a razão porque foram os melhores ao longo da temporada na categoria T8 Este é o Duster Proto de Henrique Bonafonte e Manuel Navarro boa prova também desta equipa numa altura em que os despiches eram já uma constante entre os pilotos nesta prova de TT Baixa Oleres Proença Estas são imagens do interior do carro do homem que liderou esta baixa do princípio ao fim e se ao início do dia aportou o ritmo nesta fase já em ritmo mais calmo apenas para manter a distância para os mais diretos perseguidores Depois do problema na primeira especial belíssima recuperação aqui de Hélder Oliveira mas no entanto um azar nunca vem só e de facto já no último setor da prova e após ter subido para terceiro posto da geral o BMW Série 1 Proto de Hélder Oliveira e Filipe Palmeiro a desistir quando faltavam apenas 23 km para o fim da prova com o triângulo partido do BMW Aproveitou então Pedro e Inês Grancha para rodar mais à vontade estes últimos quilómetros de prova já com o segundo lugar garantido e sem hipótese então de alcançar a primeira posição Esta é de novo a Nissan Navarra de Alexandre Franco aqui na fase mais quente da prova digamos assim já na segunda especial e nesta altura apenas a 30 segundos do primeiro do agrupamento T2 Este é Edgar Condenso ele que não se deixava assustar pela aproximação do seu colega de equipa e mantinha sereno o andamento um rumo à vitória na categoria e é um lugar entre os cinco primeiros da geral justo prémio para este piloto e para a equipa com o quinto lugar nesta baixa TT Proença Oleiro Esta é uma das equipas mais espetaculares deste fim de semana José Mendes navegado por Carlos Bexiga eles que foram vivendo as incidências da corrida sempre de perto com a expectativa de saírem chegando à frente o que de facto acabaram por conseguir belíssima prova aqui da Mitsubishi L200 com o quarto lugar a geral já garantido e o terceiro bem à vista ainda nesta fase da corrida Impusemos um andamento muito forte desde o início porque o nosso carro tem um handicap muito grande de potência mas conseguimos atingir o nosso objetivo portanto fizemos aqui um quarto lugar à geral que contou como um terceiro campeonato nacional portanto estamos satisfeitos E com o abandono então de Hélder Oliveira foi Alexandre Martins que ocupou o terceiro posto da corrida a Nissan oferrou muito bem na estrada e aqui a dar espetáculo depois dos pouco mais de 300 km de prova e o terceiro lugar à geral final nesta prova de Provençoleiros muito bom então nesta prova no entanto Pedro Grancha a desenvolver andamentos muito fortes que depois do abandono de Hélder Oliveira deixou o piloto de Cascais mais à vontade no segundo lugar segurada que estava de resto quase desde o início da prova a possibilidade de lutar pelo primeiro lugar Bom turno de condução no entanto do experiente piloto de Cascais e mais um bom resultado apesar da vitória numa etapa continuar no entanto a escapar à dupla Pedro e Inês Grancha Correu-nos bem tentámos segurar o segundo lugar vinhamos à frente e mantivemos sempre o ataque do Hélder Oliveira que tentou também recuperar nós fomos mantendo o nosso andamento a controlar o tempo dele e portanto ganhámos e assegurámos o segundo lugar no campeonato que era o nosso objetivo Vitória então com vários sabores a quarta na temporada depois da Irvideira Serras do Norte e de Alcotim Vitória folgada na Baixa Proença-Oleiros acelar a sexta vitória no campeonato nacional Fantástico sobretudo a vitória no campeonato objetivo cumprido por 2013 esse era o nosso grande objetivo viemos concentrados apenas nesta prova entrámos muito bem ontem na Socarra Especial vencemos as duas passagens hoje entrámos muito bem no primeiro troço tínhamos uma margem significativa que gerimos da parte da tarde também vencemos o troço da tarde mas isso não era a nossa preocupação e vencemos a prova fantástico mais um título bastante satisfeito parabéns a toda a equipa obrigado aos paticionadores que acreditaram e este título é para eles também e um grande obrigado também ao Miguel Ramalho o meu copiloto A festa dos vencedores e o sexto título de campeão nacional de todo o terreno para Miguel Barbosa Próxima etapa do campeonato de Portugal de todo o terreno e penúltima jornada é a base TT de Ideia Nova a ter lugar nos dias 27 e 28 de setembro Na próxima edição do Alphamagazine vamos a Gondomar para acompanhar a penúltima ronda do Open Rallys e a Braga para as contas finais do campeonato de Portugal de circuitos do Alphamagazine do Alphamagazine A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL